E aí galera, aqui é o Diego HDM com mais um vídeo review no canal pra vocês, hoje eu vou falar um pouquinho sobre The Last of Us Parte 2 do Joel especificamente, a Elio eu tô mostrando que eu tenho, mas eu vou fazer o review dela separado do Joel, claro né, não vai ser um review duplo, mas o review dela vai pro ar em seguida do Joel, então eu vou deixar ela de cantinho aqui, na verdade eu vou tirar ela daqui e vamos centralizar aqui no Joel, esse aqui é na escala 1 sexto né, eu sei que a galera tava com saudade de ver action figure na escala 1 sexto, faz umas semanas aí que eu não mostro nada, esse aqui é produzido pela CC Toys, a mesma empresa que fez o Joel e a Elio em escala 1 sexto, também do primeiro The Last of Us que eu já mostrei o review pra vocês já tem uns anos, tá aqui ó, ainda tenho eles na minha coleção, Joel e Elio da primeira parte, e agora eu vou mostrar o Joel da segunda parte, tá? essa é a caixa, não é uma peça licenciada, nem oficial, nem nada, então até por isso tá escrito The Last Survivor, não The Last of Us, né, e nem Joel, tá, Joel, mas beleza, todo mundo sabe que é, não tem outra melhor que essa, então essa é a melhor representação do Joel pro segundo jogo, tá? a caixa é muito igual a do primeiro, mesmo padrão, bem bonita e simples e fininha, é o que importa, né, então vamos lá, vamos tirar ele daqui e vamos ver como é que ficou Joel, ficou esse tempo todo na caixa aqui querendo sair, coitado né cara, dá dó, a gente vê o que acontece com ele no jogo, né, ele morrer daquela forma e enfim, é, muita gente não gostou dele ter morrido, ficou, revoltou com o jogo e enfim, é, eu curto a história como um todo, tanto do 1 quanto do 2, pra mim não tem história melhor no mundo dos games, é, eu jogo desde o Atari, cresci vendo a evolução dos videogames e poder ver essa evolução aqui, né, o gameplay, as táticas que você tem que fazer ali pra sobreviver, independente da história, cara, eu joguei bom pra caramba, na minha opinião, tanto é que eu gastei dinheiro pra ter uma representação em action figures, tanto do primeiro jogo quanto do segundo, se tivesse saído a Abby, que foi um grande centro de polêmicas, aí eu teria comprado também a Abby pra fechar o set aqui, mas ela nunca foi nem anunciada, infelizmente, né, aí ela poderia vir com o taco de golf, pra galera zoar então o Joel, vocês estão vendo, não tem taco de golf, ó, e são duas camadas de peça, tá, camada 1 e camada 2, olha que beleza, coisa pra caramba inclusive, eu vou tirar essa tampa que tá me atrapalhando, pronto, agora melhorou aqui, é, eu vou mostrar os acessórios pra vocês bem de pertinho aqui na palma da minha mão, como eu sempre faço, vamos lá, bom, quero começar falando da base, eu achei super simples, né, infelizmente assim como no primeiro caso ali, nas primeiras versões, é uma base simples, né, poderiam ter feito um negócio temático, né, um chão pisado, uma grama, alguma coisa assim então vai da criatividade aí de quem souber customizar ou aproveitar a base de outro personagem, tá, essa é bem simples mesmo e aqui são pegs extras, fitas de amarra, né, pra você amarrar lâmina nas armas, assim como é feito no jogo, e uma massa pra poder grudar as peças, tá, assim como no primeiro vem também, no primeiro Joel, nesse aqui também vem, gostei ele vem com um total de oito mãos, né, aqui são seis extras, então tem mão pra segurar arma, mão pra dar soco mão pra segurar porrete, barra de metal, né, enfim, aí é um par pra cada, de borracha é super tranquilo pra trocar alguns acessórios bem interessantes aqui, essa é a foto do Joel com a filha dele, lá do primeiro The Last of Us, no comecinho no prólogo, né, a gente vê, conhece a filha dele, né, vê ela morrendo, como tudo acontece, cara, e sabe o que é mais interessante aqui? é que, não é só um papel recortado, é um papel de foto, então é uma mini foto mesmo, olha só, você tá vendo a luz refletindo ali nele? Olha isso, tá vendo? É um papel de foto mesmo, cara, ficou perfeita a impressão disso aqui, muito show aí aqui o relógio dele, né, com o meio quebrado, igual é no jogo, e a xícara dele, né, que ele usa pra tomar lá, enfim é simbólica essa xícara depois, depois que ele morre, então tá aqui, veio a xícara de café do Joel também bom, então aqui tem algumas armas pra mostrar pra vocês, o tijolo, é claro que não podia faltar, né, The Last of Us sem tijolo não é The Last of Us, então a gente usa muito isso pra distrair inimigos, pra dar pancada na cabeça, é bem legal aí aqui o Molotov, ó, com nome e tudo, né, que é o Waker, e duas lâminas aqui, né, uma faca com sangue amarrada aqui com tiras, e um facão aqui, né, uma machete com a lâmina gasta, você tá vendo? De tanto tomar pancada e com sangue, é de plástico, tá, mas é bem feito pra caramba esse facão, parece de metal, né, inclusive o corte olha isso, perfeito, cara, e ele vem com duas armas de fogo, ele vem com revólver, que o tambor aqui ele mexe e sai né, você consegue tirar o tambor aqui e colocar de volta, ele gira, mas só, né, o cão não mexe nem nada né, esse aqui é um revólver, e uma shotgun, inclusive tem um nome aqui, é uma Remington Remington Model 870, cara, esse nome realmente eu não sabia essa shotgun ajuda no jogo, hein, pelo amor de Deus, cara, então aqui, duas armas de fogo de plástico, mas extremamente bem feitas bom, e por último, os dois acessórios aqui que eu acho essenciais pro Joel, a mochila, né, pra carregar toda a tralha, extremamente bem feita e bem costurada, olha a costura disso aqui, cara, olha a costura dessa alça, que perfeito, são vários materiais diferentes simulando a mochila, tem uma espuma lá dentro, né, pra dar volume, mas você pode tirar essa espuma e colocar as armas, que é o que eu vou fazer então ficou perfeito, mas o item mais simbólico de todos pra mim, mais importante é isso aqui o violão do Joel, cara, dá uma tristeza, mano, dá uma tristeza no final, né, pra quem jogou, chegou no final, vê esse violão apoiado na parede ali, tocando a música tema, né, ela indo embora, simbolizando que ela esqueceu, né, passou o luto pelo Joel, né, ela deixou o violão dele ali, largou, que fantástico, cara, a produção desse violão, lindo é o violão mais bonito que eu já vi, nessa escala um sexto, ó, tem as cordas aqui, olha que coisa bonita que triste também, né, visto tudo isso, bora tirar o Joel daqui agora, dessa espuma e vamos ver como é que ele ficou, né então tá aqui o Joel fora da espuma, sem plástico na cabeça, um pouco mais velho do que aparenta no primeiro The Last of Us afinal de contas, passaram-se anos, né, de um pro outro, é claro que ele ia envelhecer e eu acho que ficou igual, cara, olha isso, as rugas, né, principalmente, o cabelo poderia tá mais branco, né, tá, até a grisalha você vê um grisalhão aqui no cabelo, mas devia tá um pouquinho mais, eu acho, mas tá ótimo, não tô reclamando ele tem uma camisa por baixo, né, uma camisa xadrez, bem parecida com a do primeiro, com cor diferente, lógico que uma jaqueta ele tem uma calça que imita o tecido jeans, não é jeans, mas é muito parecida, muito semelhante e o par de botas aqui, né, funcionando bonitinho, tá, então assim, caimento da roupa, tá quase perfeito, né a jaqueta aqui não tá 100% perfeita, ficou meio grossa, eu acho, e o zíper eu achei meio grande, esse zíper aqui talvez eu deixe ele sem essa jaqueta, não sei, cara, é que eu lembro da cena dele com essa roupa, com a xícara de café meio que se despedindo da L, sabe, assim, sem saber que tava se despedindo, então, cara, é simbólico demais e ele podia abrir com a cadeira também, né, mas enfim, eu tenho uma cadeira aqui, vocês vão ver então a articulação dele, ó, você consegue mesmo com a jaqueta esticar os braços ó, esse aqui não tá esticando muito não, por que ele não tá esticando? tá meio mole esse braço aqui, ó, mas ele vai, tá você consegue jogar pra cima, a jaqueta permite até aqui assim vai pra trás, você vê que o plástico tá arranjando bastante, mas é um plástico apertado, é assim mesmo a head sculpt dele é presa por um ball joint, então você consegue mexer o pescoço dele, ó tá vendo? De boa, assim como a base do pescoço então ele consegue olhar pra baixo, olhar pra cima é, o tórax você consegue mexer ele no meio ó, e também cintura, tá as pernas vão ter uma certa restrição por conta do material da calça que é parecido com o jeans né, mas ó, ó o plástico fazendo barulho de novo, arranjando, ó mas ó, o joelho você consegue dobrar bem a coxa você consegue girar pros lados, ela gira também interno ali e o tornozelo não tem restrição, a bota não trava o movimento, tá vendo? vai ficar só canelinha de pescador ali, mas se você fizer assim, se você fizer assim não fica tá, então a mobilidade dele pra um cara da idade dele tá ótima, né, tá ótima, não vou reclamar eu só reclamo mesmo do caimento da jaqueta que poderia ser um pouquinho mais fininha mas tá de boa, beleza, não tô chateado o que mais? não tem deixa eu ver se fica legal colocar essa mochila nele pelo menos com uma alça dá pra deixar assim ó, fica tópica deixa ele segurando só uma alça deixa eu ver se dá tipo isso, ó, estou viajando estou segurando a minha a minha bolsa a minha mochila esse peg amostra aqui também não tá legal mas esse peg é questão de ajustar a manga aqui, né você puxa a manga, ela cobre, não tem problema não igual a outra mão aqui, tá vendo? ó, como é que cobre tá, questão de puxar, tá? isso não é um defeito cara, muito top aí ó, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa agora deixa eu comparar com o outro Joel tá aqui, o Joel do primeiro The Last of Us, né aqui ele tem algum eu esqueci, cara, quantos anos passam que são sete anos, né, de um pro outro dez anos, uma coisa assim então tá aqui ele é menos grisalho um pouco tem as rugas, né mantiveram as rugas os dois são de épocas diferentes então eu não consigo, por exemplo escolher um pra ficar na minha coleção eu adoro os dois jogos eu tenho todas as versões lançadas aqui na minha coleção e é claro que eu vou manter os action figures também as duas versões do Joel as duas versões da Ellie e o Clicker eu vou mostrar pra vocês o Clicker já peraí só quero que vocês vejam os Joels o Joel do primeiro The Last of Us e o do segundo tá aqui, ó claro que o segundo tá sem arma nem nada aqui porque eu acabei de abrir, né vamos com calma mas questão que os dois estão muito bem feitos gosto demais e o Clicker deixa eu mostrar pra vocês o Clicker eu não fiz review dele nem vou fazer porque é tão simples, cara só vê o boneco mas aqui é o Clicker é o bicho do jogo, né, mano aqui, ó ele persegue ele esse aqui é um runner virando Clicker, né porque o Clicker mesmo é todo podre o corpo todo esse aqui eu acho que ele tá num processo de transformação de runner pra Clicker mano, o bicho é feio, né é feio assim perfeito é igual né a parada do Cordyceps olha isso cara, é nojento então, ó tá aqui o Clicker tá visto e a Ellie tá aqui, né só pra eu vou comparar mais as duas L's no review da outra tá o negócio aqui é o Joel bom visto isso tudo agora aqui eu vou pausar eu vou colocar esse povo de pé e eu vou pro veredito, né segura aí pronto voltando aqui com a parte final do review do Joel de The Last of Us parte 2 tá na frente de vocês sentadinho na cadeira como eu falei tocando o violão dele todos os acessórios que vem com ele ali embaixo na frente de todos os outros personagens né então tem as mãozinhas a shotgun a faca o facão o revólver o tijolo a foto o molotov a mochila a base os pegs enfim tá tudo aqui na frente bonitinho tá e do lado dele aqui do lado direito do vídeo eu deixei o Joel e a Ellie do primeiro The Last of Us do lado dele pra compor o set aqui pra gente poder finalizar e do lado esquerdo do vídeo olha só quem apareceu a Ellie de The Last of Us parte 2 o review dela vai pro ar também em breve junto com o clicker ali né o clicker do lado dela tá então essa é a Ellie já adulta a outra Ellie adolescente e aqui no meio o Joel bora aproximar olha eu curti muito essa pose dele sentadinho assim tocando violão acredito que eu vou deixar ele na minha coleção desse jeito pra representar o momento né olha só acho que fica bem legal exposto assim com a mochilinha no canto ali os acessórios na frente acho que eu vou deixar ele assim na minha coleção curti cara assim pra quem curte o jogo pra quem gosta de The Last of Us da história do 1 do 2 coleciona escala 1 sexto mano isso daqui é muito obrigatório porque assim os action figures são praticamente perfeitos na minha opinião não são oficiais nem licenciados mas mereciam mereciam ser porque cara a qualidade é absurda desses actions aqui eu já elogiei muito o Joel e a Ellie no review deles e vou fazer a mesma coisa agora cara eu adorei o segundo Joel tem até um acabamento um pouco melhor em alguns aspectos então é nota 10 cara é claro que é nota 10 eu não tenho como não dar nota 10 pra isso aqui ficou perfeito então como é que faz pra comprar isso Diego já que você deu nota 10 eu quero muito eu curto The Last of Us curto escala 1 sexto como é que faz eu quero nesse momento é um pouco difícil de achar eu peguei eles no Aliexpress mas essas peças do The Last of Us esgotam muito rápido então assim tem um link de uma pessoa que eu já comprei uma vez que tem a Ellie no momento a Ellie e o clicker o clicker até acha fácil mas o Joel cara o Joel sumiu esse Joel aqui se eu achar eu vou deixar o link de qualquer forma aqui na descrição do vídeo tá então assim eu recomendo que se você é fã e quiser já pega logo se você só achar a Ellie ou só achar o clicker sei lá cara já pega porque isso aqui some eles não relançam então assim se você é fã já pega logo tá eu vou deixar o link se eu achar o link com todos eles eu vou deixar e aí você vê o que faz eles variam na casa de infelizmente hoje uns 1.300 1.500 reais o Joel tá se achar a Ellie mais cara ainda que isso o clicker não o clicker acha de 500 a 700 que também é bem mais simples né então é isso é uma coleção cara mas que significa muito pra quem é fã do jogo fica a minha recomendação minha nota 10 e em breve o review da Ellie também já vai pro ar tá fiquem atentos valeu galera curtiram diz aí o que você achou se inscreve se não for inscrito um grande abraço fui e aí e aí Obrigado.